O Pacto Germano-Sovietico, assinado em 23 de agosto de 1939, foi muito mais do que um pacto entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Dele fazia parte um protocolo secreto, que incluíam Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. Esse pacto acabou sedimentando, inclusive, a própria invasão da União Soviética pelos nazistas. Sobre o Pacto Germano-Sovietico, nós vamos conversar hoje. O Pacto Germano-Sovietico foi um pacto entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Esse pacto foi negociado por Joachim von Ribbentrop, representando a Alemanha, e Vyacheslav Molotov, representando a União Soviética. Por isso, ele também é conhecido como Pacto Ribbentrop-Molotov. O Pacto Germano-Sovietico possuía duas versões, uma pública e uma secreta. A parte pública era um pacto de não-agressão entre os dois países, que estabelecia que, caso uma das potências fosse atacada por um terceiro país, o outro signatário não forneceria assistência de qualquer tipo contra o país atacado. Por exemplo, se a Alemanha fosse atacada pela Inglaterra, a União Soviética não forneceria nada para os ingleses, e vice-versa. A Alemanha e a União Soviética concordaram em não participar de tratados com outras potências que direta ou indiretamente prejudicasse o outro. Esse pacto duraria dez anos e seria automaticamente renovado por cinco anos adicionais, caso nenhum dos dois países quisessem reincindi-lo. Também, esse pacto incluía a cláusula de não-agressão. Então, a Alemanha e a União Soviética não entrariam em guerra. A parte secreta do acordo era um protocolo que estabelecia as respectivas esferas de influência soviética e alemã na Europa Oriental. Esse protocolo reconhecia a Estônia, Letônia, Lituânia e a Bessarabia como estando dentro da esfera de influência soviética. A Alemanha e a União Soviética concordaram em dividir a Polônia, seguindo as linhas dos rios Nareve, Vístula e Sam. Em 29 de setembro de 1939, os dois países repartiram a Polônia entre si. A Alemanha ocupou a parte oeste e a maior parte do centro do país. E a União Soviética ocupou e anexou o restante da Polônia. Em 30 de novembro de 1939, os soviéticos atacaram a Finlândia. Após uma guerra que durou quatro meses, os soviéticos anexaram 10% do território finlandês junto à fronteira soviética. No verão de 1940, atacaram a Estônia, Letônia e Lituânia e tomaram as províncias romenas da Bukovna, do Norte e da Bessarabia. Hitler, considerando seu objetivo final, se mostrou muito mais pragmático do que as pessoas esperavam. Mesmo discursando muito contra os bolcheviques e depois de cinco anos tentando convencer a Polônia a atacar a União Soviética junto com a Alemanha, Hitler decidiu propor aos soviéticos uma guerra contra os poloneses. Para negociar com a Alemanha, Stalin demitiu seu comissário para assuntos internacionais, Maxim Livichinov, que era judeu, e colocou Molotov no lugar. Hitler chegou a dizer que a demissão do comissário judeu foi decisiva para que ele negociasse com a União Soviética. De agosto de 1939 a 22 de junho de 1941, os soviéticos enviaram enormes quantidades de petróleo e bens agrícolas para a Alemanha. Consta que a última remessa de bens soviéticos destinado aos alemães atravessou a fronteira poucas horas antes da invasão nazista. Isso foi essencial para os alemães reconstruírem sua indústria e forças armadas. Stalin entendia que Hitler cobiçava as terras férteis da Ucrânia. Também compreendia que dois estados totalitários não poderiam coexistir no mesmo continente. Então, em algum momento, os soviéticos lutariam contra os alemães. E assim, concordando em dividir a Polônia com Hitler, Stalin esperava deslocar o conflito armado para o oeste, onde a Grã-Bretanha e a França lutariam contra os alemães. Do ponto de vista da ideologia soviética, isso significava que as contradições do capitalismo estavam se exercendo no campo de batalha. Da perspectiva tática da União Soviética, a melhor forma de travar uma guerra era fazer com que os outros se exaurissem. Sobre a Polônia, Hitler e Stalin vi o país mais ou menos da mesma forma. Ambos não entendiam a Polônia como um país. Porém, Hitler ia além e acreditava que os poloneses eram uma subraça, assim como todos os eslavos, que ele pretendia escravizar. Molotov chegou a dizer que a Polônia era uma cria indesejável. E Hitler falava que a Polônia era uma criação irreal de Versalhes. Stalin sabia que dividindo a Polônia, ele entregaria 2 milhões de judeus a Hitler. O ditador soviético chegou a dizer que a Polônia representava uma amizade com a Alemanha selada com sangue. Os comunistas espanhóis, que estavam nas prisões de Francisco Franco e tinham lutado contra os alemães na Espanha, começaram a se suicidar quando souberam do pacto entre a União Soviética e a Alemanha nazista. Comunistas do mundo todo, aqueles que não recebiam ordens de Moscou, ficaram horrorizados e se sentiram traídos. Muitos pastores evangélicos viram nesse pacto à volta de Jesus, pois acreditavam que estava se cumprindo a profecia de Ezequiel 38, que fala de uma aliança entre Gog e Gomer, que atacaria a terra de Israel. Esse pacto foi interpretado por essas pessoas como o fim do mundo. A invasão da Polônia veio de todos os lados. Em 1º de setembro de 1939, do norte e do oeste pelas forças alemãs, do sul pelas forças alemãs vindas de onde antes existira a Tchecoslováquia, contando com a ajuda de tropas eslovacas. Em 17 de setembro, do leste, pelo Exército Vermelho. Assim, as forças alemãs e soviéticas desfilaram em Brest, na Polônia. O comandante soviético convidou repórteres alemães para visitá-lo em Moscou, depois da vitória conjunta sobre os poloneses. O bombardeio e a morte de civis que os europeus tinham normalizado quando se tratava da África e da Ásia, foi realizada na Europa. A primeira cidade europeia em que os nazistas usaram a tática do tapete-bomba foi Guernica. Depois eles fizeram isso em Varsóvia, na Polônia, e Stalingrado, na União Soviética. Nos próximos vídeos, pessoal, nós vamos conversar como foi a ocupação nazista na Polônia, nós vamos falar dos guetos. Também, posteriormente, nós vamos falar a respeito da invasão da União Soviética pelos nazistas, e vamos falar do cerco de Leningrado, da Batalha de Stalingrado, tá certo? E tem um vídeo, pessoal, chamado A Destruição da Polônia, em que a gente conversa sobre o massacre de Katin, que foi feito pelos soviéticos, em que eles assassinaram muitas pessoas do exército polonês, alta patente, assassinaram nacionalistas poloneses, enfim, foram muitas pessoas, né? foram um massacre terrível, tá? E a gente conversa sobre o massacre de Katin nesse vídeo, tá certo? Um abraço e até os próximos vídeos.